Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é Rivaldo Ribas do canal Dicas de Pesca, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, outra dica legal aí que o pessoal tem visto no meu cenário e sempre me questionando o que eu faço aí para deixar o meu ambiente mais organizado na hora da minha pescaria. Então vamos para a dica? Mais uma, essa que é legal, hein? Bom galera, é o seguinte, eu costumo fazer minha pescaria, então um dia anterior, como é que é assim um dia anterior? Eu sempre me preparo para aquele dia da pescaria, ou seja, eu separo meu material, deixo tudo pronto, que assim é só pegar, carregar e sair para a pescaria, correto? Então não perco muito meu tempo não. Uma das coisas que eu acho bem interessante, duas coisas que eu acho bem legais, é assim, às vezes eu deixo meu material pronto, já aqui ó, para sair para a pescaria, uma para plug, um bolete já pronto, no esquema direitinho, na vaga que eu quero trabalhar, mas eu sempre deixo no cenário, não é só por deixar por enfeite não, gente. Às vezes eu deixo no cenário, algumas carretilhas prontas, caso eu precise pegar algumas reservas, tá vendo? Eu deixo carretilhas prontas, eu deixo um spincast pronto, caso eu queira um sobrinho vá comigo e tal, que é muito fácil trabalhar com isso aqui, depois eu vou mostrar como é que faz isso. Tá vendo? Outra carretilha já com outro tipo de linha, linha de oito fios, né e tal, mais outra carretilha pronta aqui para o cenário, tá vendo? Mais outra aqui também. Tá aqui de enfeite? De certa forma tá de enfeite, mas na hora que eu preciso forno, hoje eu não quero trabalhar com aquela shimano, quero trabalhar com forno e tal, então eu vou lá e pego e aí eu uso para a minha pescaria, tá? Ou até mesmo pego, já levo de reserva, de repente, quando eu saio com algum gui e tal, que eles falam assim, ó, aqui tem muita incidência de peixe grande, então eu carrego sempre um material extra para eu não ficar perdendo tempo, caso alguma carretilha minha dê problema, eu acabo levando um extra aí para não ter dor de cabeça. Legal? Valeu, muito obrigado gente, não esqueça de compartilhar, se inscrever quem ainda não é inscrito, aproveita o bagulho vermelho, clica aí, é importante demais para outras, para você também desenvolver, deixa aquele like, que é o like que mostra para outros pescadores que o vídeo tem um conteúdo legal e serve para outros pescadores aí também. Valeu? Abração gente, próximo vídeo mais dicas para vocês. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri